O deputado Alberto de Lucena, V. Exª, se dispõe de até três minutos. Depois disso, nós continuaremos o grande expediente com a deputada Janete Capiberib. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Lúcio e Deputado Luiz Couto, Sras. e Srs. Deputados, hoje é o dia internacional do combate à violência contra a mulher. Quero, aliás, Presidente, iniciar o meu pronunciamento rendendo homenagens à mulher brasileira, aquela que aqui nasceu e aquela que escolheu esse país para ser a sua pátria. Eu rendo essa homenagem, tomando a liberdade de mencionar respeitosamente a missionária Ruth de Melo, fundadora da Igreja Brasil para Cristo. Ao lado do seu esposo, o missionário Manuel de Melo, essa mulher extraordinária tornou-se, de certa forma, a mãe de milhões de pessoas em todo o Brasil. Hoje, a sua saúde está fragilizada, debilitada, mas o seu exemplo segue forte, contundente e vigoroso. É em seu nome, portanto, que presta homenagem e reverência a todas as mulheres do Brasil. Sr. Presidente, a violência contra as mulheres não é apenas uma questão das mulheres, mas sim de toda a sociedade. É um fato que precisa ser enfrentado por todos nós. A violência contra a mulher é atentado à vida, é vergonha humana. Os dados são ainda alarmantes, são chocantes. A cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência, seja física, moral, sexual, psicológica, ética, patrimonial. No mundo, mais de um milhão de mulheres vivem ainda como na Idade Média. Em nosso país, 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência. A cada sete minutos, uma mulher apanha e, a cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. A violência física é a face mais visível do problema, mas muitas outras são tão presentes quanto ela, a exemplo da violência doméstica. Acredito, Sr. Presidente, que ainda temos muito a avançar no combate à violência contra a mulher. Mas os debates na sociedade sobre o assunto e aprovação, nesta Casa de Leis, de uma legislação moderna, prevendo punições, já permitem que mudanças surjam. O entendimento de que a violência psicológica é uma violência doméstica que deve ser punida é um indicativo forte de que está havendo uma mudança cultural desde a aprovação da Lei Maria da Penha. Antes disso, havia uma falta de compreensão mais ampla e um entendimento bastante restrito do que seria violência doméstica, ou seja, somente agressão física. Até mesmo a violência sexual não era interpretada como violência doméstica, pois para muitas mulheres não havia estupro dentro de um casamento. O meu desejo, senhoras e senhores deputados, é que todo dia fosse o dia do combate à violência contra a mulher, de forma que este assunto não saísse da pauta das discussões e reflexões mais importantes da sociedade brasileira, que o Brasil da presidenta Dilma Rousseff, que, aliás, ontem foi tão injustamente agredida desta tribuna, continue a enfrentar com lucidez e responsabilidade toda a forma de violência contra a mulher. Finalizo, cumprimentando a vereadora Leonice da Paz por sua luta pela instalação de mais delegacias da mulher em Campinas e região e fazendo um reconhecimento ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, pelo seu esforço para ampliação na rede de proteção à mulher e no fomento de políticas públicas e estaduais de enfrentamento a esse tipo de violência. E eu apenas peço um segundo para concluir, senhoras e senhores deputados, e somo-me, portanto, a toda a bancada do Partido Verde, pela qual falo, em especial, a ilustre deputada Rosane Ferreira, na reafirmação do compromisso de toda a nossa bancada, a bancada do Partido Verde aqui na Câmara dos Deputados, no enfrentamento à violência que atinge a mulher. Deputada Capibiribe, a V. Exª, as minhas homenagens, a V. Exª, os meus aplausos. Que Deus abençoe todas as mulheres do Brasil, que Deus abençoe o Brasil. Era, senhor presidente, o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado. 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 Obrigado.